Mas o que que faz na cara que fica com esse olho pra fora? Puxa. Você quer tirar a ruga, mas joga o olho pra fora. Fica meio estranho, não fica? Oi, gente. Eu sou o Titi. E eu sou o Xandreco. E esse é o Virou Festa. E hoje nós temos aqui a parte 2 da nossa lista de famosos que fizeram harmonização facial e ficaram completamente diferentes. Então bora descascar esse abacaxi. Partiu. Bom, fizemos a parte 1 dessa lista há algumas semanas com famosos que fizeram harmonização facial e ficaram super diferentes. E vocês gostaram tanto que a gente trouxe aqui hoje a parte 2 dessa lista. Porque é uma delícia ver antes e depois, né, minha gente? Como gosta, né? Se tem uma coisa que vocês gostam de ver, é uma comparaçãozinha. É um antes e depois. Isso vem desde transformação. Aquele famigerado e inesquecível quadro do Planeta Xuxa. Que a Xuxa pegava alguém da plateia. Vem aqui que eu vou pintar seu cabelo, vou te dar um banho de loja. Você vai ficar diferentona. Nem ficava, às vezes ficava até pior. Mas a gente sempre foi fascinado no antes e depois. Isso é tão facílio, é essa palavra mesmo, né? É, facílio. Bom, vocês que são fofogueiros como os nós sabem que o mundo dos famosos é um fervo. E eles não param nunca de fazer novas harmonizações e procedimentos estéticos, não é? É até difícil de acompanhar. É um problema, né? É até difícil de acompanhar. Porque às vezes a pessoa tá em evidência tantos anos com uma cara e de repente ela vai lá, faz um negócio e diz que não fez direito. Ah, não, não foi muita coisa. Mas você não reconhece mais. A gente tava na fila do Açougue e Gretchen tava pertinho de mim. Eu não soube. Depois que eu fiquei vendo nos stories do Açougue que ela tava lá. Eu podia ter feito uma selfie, podia ter paparicado, podia ter dançado conga lá conga, mas não dancei. Porque eu não a reconheci. E muda muito rápido, né? Dá um perigo a gente gravar isso pra vocês. Porque na mesma tarde pode mudar. Pode mudar. Acontece, gente. Acontece. É raro, mas acontece muito. Por exemplo, por esses dias mesmo, o Elezar, do BBB 22, apareceu fazendo ginecomastia, que é um procedimento de redução dos seios, que ele não gostava muito do peitinho dele, né? Pois é. No caso, não é uma harmonização facial. Porém, citando o Eli, o Elezar é um famoso que mudou muito desde a sua participação no Big Brother, né? Eu te digo mais, eu te digo mais. O Eli entrou no BBB já harmonizado. Muita gente não sabe disso ou já esqueceu. Mas o Eli entrou no BBB com a carinha já feito uns ajustes. Já era um Eli 2.0, né? Exato, mas já tinha uns preenchimentos, os botox, um negócio, assim. Inclusive, no BBB, eu lembro que ele falou que pra entrar no BBB, ele fez o procedimento e parcelou em 24 vezes. E que depois ele descobriu que tinha uns procedimentos que ele tinha feito, que valia só seis meses, o outro 12 meses, ou seja, tá pagando até hoje, porque, né, tá pagando até hoje. Não pagou 24 vezes, não passou 24 vezes. Não passou 24 vezes. E ele já fez outros procedimentos, porque aqueles lá já acabaram, né, gente? E aí, detalhe, quando ele saiu do BBB, esses outros procedimentos que ele fez foram deixando Eli outra pessoa. Porque ele mudou tudo mesmo, né, gente? Porque ele mudou nariz, ele mudou queixo, ele mudou os dentes, e ele foi virando outra pessoa. Tinha o óculos, parou de usar o óculos. Parou de usar o óculos, casou com a Vitória, teve uma filha. Foi uma transformação de vida, não só de aparência, impressionante. Exatamente. E por falar em Big Brother Brasil, outro ex-BBB que deu o que falar por conta dos seus procedimentos estéticos é Fred Nicasso, do BBB 23. É sério que a gente vai falar do Fredão? Tchau. Bom, no caso do Fred, o grande público, a grande maioria das pessoas, já conheceu o Fred já harmonizado, que inclusive rendeu muitos apelidos pra ele no Big Brother, como o Karol com queixo, entre outros. Karol com queixo, eu amo. Eu amo esse, usei muito durante a nossa cobertura do BBB. Agora que preguiça de falar desse homem de novo, mas vamos falar, vai. Gente, o problema do Fred, que não é problema na verdade, é que ele escolheu fazer a harmonização facial dele, aquele queixo, que é o queixo, o famigerado queixo da harmonização. É o pacote de início de harmonização. Exatamente. Para os harmonizados iniciantes, o que eles aderem primeiro? O queixo. Disseram um dia, olha, seu maxilar não é legal, entendeu? Você tem maxilar de ET. Então vamos colocar um queixo em você, um queixo que você não tem. Você tá parecendo a boneca da Hortência. Então nós precisamos botar um queixo. E aí ele já chega ali no BBB com aquele queixão que já é. Marcante, né? É, então. Porque é a característica do harmonizado. Se você vê um queixo meio protuberante, você fala, hum... Tem ácido hilarulônico aqui, ó. Tem ácido hilarulônico. Bom, e desde que o Fred entrou no Big Brother esse ano, obviamente que a vida dele foi toda revirada na internet. E a partir disso, surgiram vários antes e depois das harmonizações do Fred Nicasso, que também deu muito o que falar, porque era muita diferença, né? Era tanta diferença que as pessoas já conheciam o Fred Nicasso. E quando ele entrou no BBB, falaram famoso quem? Quem é esse aí? Mas a senhora já conhecia ele. Ele era o médico do encontro da Fátima, gente. Ele tava lá o tempo todo. Você via ele quase que toda manhã. Você via mais Fred Nicasso do que Fátima. Porque Fátima muitas vezes faltava. Mas o Fred sempre que chamava, estava lá no encontro com Fátima Bernardes, entendeu? Só que quando ele entrou no BBB, ele entrou, não entrou sozinho. Entrou ele, a Marília Cabrita e o queixo novo. E aí a gente já não conhecia mais ninguém. Ficou com um pouquinho de problema de audição. Que até hoje me falha um pouco aqui, porque a Marília gritava muito. Mas enfim, aí a gente ficou perdido, né? Pois é. Perdemos tudo com o Fredão. Bom, e por falar em BBB 23, essa edição foi repleta de ex-participantes que fizeram alguns ajustezinhos, uma coisinha aqui, uma coisinha ali no rosto depois do programa. Como o Cris, por exemplo, a Larissa Santos, o Gustavo Cowboy. E a gente precisa também mencionar, obviamente, a Paula, que mudou muito desde que saiu. Precisamos muito, gente. Que Paula, além de harmonizar, a verdade é mentirosa, né, gente? Porque assim, quando Paula… Vocês lembram disso? A gente falou muito disso aqui durante o BBB. Quando Paula postou o resultado, o famigerado antes e depois dela nas redes sociais, ela realmente parecia outra pessoa, né? E aí, Paula também começou a ganhar milhares de seguidores depois que ela ficou transformada com a harmonização. Só que o problema é que mais tarde a gente descobriu que a harmonização da Paula, na verdade, era um mix de preenchimento com Photoshop. Ela não tinha feito aquilo tudo de verdade. Tinha ali uns filtros, tinha ali uns… Como é que fala? Face Tune, Face App, aquelas coisas. E o seguidor que ela ganhou também era tudo de mentira. E como que a gente descobriu isso? Porque quando ela entrou na casa do reencontro do BBB, a gente viu a cara dela e falou peraí, mas ela nem tá tão diferente assim. Não era nem a Paula da primeira fase do Big Brother, nem a das redes sociais. Era uma terceira Paula, né? Era uma terceira Paula. Meu Deus, dá-me paciência pra tanta Paula. Porque se a gente analisar direitinho, Paula era bem chata, né, gente? E na casa do reencontro também, ela disse que depois que ela fez a harmonização, ela também comprou uns seguidores pra ver se ela dava uma bombada na surpresa. Mas não adiantou muito, né, Paula? Porque nós nem vê o C mais. Cadê Paula, gente? Nem no passo ou repasso ela aparece mais. Na verdade, o BBB 23 inteiro, coitado. Realmente. Não foram muito pra frente. Realmente. Seria o início do fim do BBB, depois desse 23, gente? Porque tá triste, né? Tá triste. Bom, e quem pensa que a harmonização é coisa de gente nova, né? De ex-BBBs recentes, né? Na verdade, até o pessoal que ficou famoso nos anos 80 já aderiu aos procedimentos, não é mesmo? Sim, sim. Em 2021, por exemplo, o Sérgio Malandro surpreendeu os seus fãs e apareceu com o antes e depois dos seus rostos nas redes sociais. Ele até brincou na legenda. Fazendo rá! É a harmonizaçãozinha facial do Sérgio Malandro. É tipo rá! Pegadinha do Malandro. Foi rá! Harmonização do Malandro! Ah, gente, mas agora a gente se complicou com o produto que o Sérgio Malandro lançou, que era o boneco dele, gente. Porque depois de ficar harmonizado, ele ficou ainda mais diferente do boneco dele, que já não parecia muito ele, como a gente citou no nosso vídeo, né, de dias atrás aí, dos famosos que viraram bonecos horríveis, né? Inclusive, será que a harmonização do Sérgio custou mais caro do que o boneco dele que ele tá passando a internet? Porque, olha, haja ácido hialurônico pra essa carinha dele, né, gente? Porque essa harmonização do Sérgio é, na verdade, é meio que aquela mesma harmonização do Stênio Garcia, né? Eu acho que sim. Parece que não fez a harmonização. Parece que colocou um... aquele negócio de encher pneu na cara, aqui embaixo do queijo. Aí infla, né? É realmente... É um excesso de preenchimento que parece que a pessoa tá inflada. Parece que ela bebeu muito, tá de ressaca, tá com a cara cheia, sabe? Tensão de líquido, né? Encheu a cara, sabe, gente? Porque fica aquela coisa grande, assim, né? Cheia. E eu não consigo entender porque que chamou isso de harmonização, na verdade. Porque é só realmente preencher, né? Bom, sobre essa inflação... Tá bom. A clínica que fez a harmonização do Sérginho Malandro também postou imagens do Sérginho fazendo o procedimento e se justificou ali falando que o inchaço ia sumir, que era só no início, e que depois passava, né? E que foi exatamente o que explicaram do Sérginho e Garcia no Fofocalizando também, né? Exatamente. Que depois ia passar e tudo mentira também, né, gente? Porque a gente fica sabendo depois que esse inchaço não some, ele só some quando o procedimento perde a validade ali depois de uns 12 meses, que volta tudo ao normal porque o produto que tá lá se dissolve no seu organismo, né? Inclusive, outro dia, muito tempo depois do Fofocalizando, eu encontrei Sérginho na padaria e confundi Sérginho com a peça de mortadela porque tava tão inchado quanto e eu nem tirei foto com ele também porque não reconheci, eu pedi pra coitar 100 gramas. Bom, obviamente que a harmonização do Sérginho rodou a internet e logo surgiram comparações, né? Teve gente comparando Sérginho e Malandro harmonizado com o Buzz Lightyear, com o Silvio Brito, e até com a própria Gretchen pós-harmonizações, né? Que acabou ficando um pouquinho inchada também. Mas deixa eu falar aqui porque, gente, Gretchen, ela foi super destaque no nosso vídeo número 1 dos famosos harmonizados. E nesse minúsculo intervalo de tempo entre aquele vídeo número 1 e este aqui, o número 2, Gretchen já mudou de novo, gente. É, assim como a gente falou, é difícil de acompanhar, né? Ela mudou muito, ela tá loira, agora já parece que a cara dela tá mais cheinha de novo, entendeu? Então é assim, é um negócio que você tem que ficar, você tem que seguir a pessoa, mesmo pra você memorizar todo dia, ah, deixa eu ver aqui como é que a Gretchen tá hoje. Ah, tá. Se eu encontrar, já sei como ela tá hoje. O que muda muito rápido mesmo, é uma loucura. Bom, de qualquer maneira, Serginho Melandro fez a… Ah, blu, 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 blu... A Blu, blu, blu... Se divertiu com a harmonização, tu levou tudo no bom, amor, né? Mas eu digo que tem gente que não gosta nem um pouquinho de ser acusado de fazer procedimentos estéticos, né? Exatamente. Tem gente que não tá curtindo, não, viu? Mas se você já tá curtindo o vídeo, não esquece de clicar no like. Clica aí no dadão que tá pra cima E ó, se você acabou de chegar, aproveita pra se inscrever no canal Pra gente não se perder mais na internet E aciona o sininho, porque aí toda vez que a gente entrar no ar Você já recebe aqui uma deliciosa notificação no seu telefone E daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão Clicar e se divertir Agora sim, bora continuar com a fofoca Bom, continuando Apesar de ser quase uma referência popular em resultados de harmonização facial O cantor Eduardo Costa jura que ele nunca fez nenhum procedimento de harmonização Nem plástico Nas últimas semanas, por exemplo O Eduardo Costa até falou pro Domingo Espetacular da Record TV Que ele nunca fez nada disso Eu nunca fiz isso A senhora fez, nós temos gravado Senhora Mas que ele até começou no mundo da estética Por causa de alguns acidentes que ele já sofreu Que ele já quebrou o maxilar, o nariz, os dentes e até a testa E que, diante disso, ele já fez preenchimento Pra deixar algumas partes mais proporcionais Depois desses acidentes Mas essa entrevista dele tem muitas camadas, né Primeiro que ele parece a boneca de lata Que ele se bateu todo, quebrou todo Se amassou todo E daí ele fala assim Eu nunca fiz procedimento estético Eu fiz só preenchimento Mas preenchimento é procedimento estético É harmonização, né? É, você olha pra cara do Stênio Garcia Você pensa o que que ele fez? Preencheu tudo É sobre isso, Eduardão Agora não vem mentir pra nós, né Não vem mentir pra nós Nós é especialistas nessa harmonização aqui já E é bom que nessa entrevista ele até diz Que pra dizer que eu nunca fiz nada Eu já fiz uma lipoaspiração Ah, vai cagar Deve ter cartão fidelidade da clínica de estética Fica, vai lá toda terça às 14 Eduardão tá lá, entendeu? De roupão branco esperando as agulhadas Porque às vezes no caso ele paga Ele não precisa fazer publi E daí isso não vem a público antes e depois Isso é uma grande vantagem Quando a pessoa tem dinheiro pra fazer E mocozá que fez Porque as outras pessoas que não tem dinheiro Elas ficam botando tudo nos stories Tem que postar os antes e depois Às vezes não fica nem bom Muitas vezes não fica bom E a pessoa tem que postar o resultado Como se fosse ótimo E só tivesse felizona Isso é o pior de tudo, né? Que você faz isso na parceria Na permuta que fala E você não poder falar nada Não poder reclamar Não poder desfazer Tipo do Stênio Garcia mesmo As doutoras tava tudo lá Com a Cris Flores não foi vocalizando Não, o do Stênio Garcia foi o pior ainda Porque não foi nem nos stories do próprio Instagram Foi num programa de TV ao vivo O Brasil inteiro vê, né? Embora ninguém veja Mas enfim, são outras questões Bom, mas voltando a falar do Dudu Costa, né? Apesar Dudu Costa Já lembrei de outro Dudu, gente Já veio até o cheiro aqui do Dudu Falando Dudu, Sr. Costa Parece que a política anti-harmonização facial Tá no sangue da família Costa, né? Essa semana mesmo A mãe do Eduardo Costa Surgiu um pouquinho diferente Nas redes sociais Com os lábios um pouquinho mais volumosos Tava um pouquinho diferente no geral, né? Logo as pessoas começaram a falar A repercutir E a criticar também Como tava o rosto da mãe do Eduardo Costa Porém, a Dona Maria Costa Esclareceu pro Jornal Extra Que ela não fez nenhuma intervenção cirúrgica E muito menos harmonização facial Que ela é uma mulher rústica Que ela não faz essas coisas Sobre as diferenças no rosto A Dona Maria explicou Que as pessoas, às vezes Interpretam mal Fotos tiradas em ângulos inadequados E tiram conclusões precipitadas Dona Maria Não acreditei na senhora Dona Maria A senhora está com a cara Da freguesa número 3 Mês do mês Da clínica de estérgica, Dona Maria Um pouco, né? Me desculpa Pode até ser verdade da senhora, entendeu? Eu não gosto de duvidar De mães, de mulheres Mas É que os ângulos das fotos, Dona Maria Não colaboram com a sua resposta Ela fez vídeo esses dias também Pra responder quem tava criticando Gente, a boca A boca de preenchimento A gente conhece a distância, a boca Não tem o que falar Não tem Amiga, não tem como te defender Bom, além de famosos que negam Terem feito qualquer tipo de procedimento Tem também aqueles famosos que assumem Que fizeram Se arrependem E voltam atrás Desarmonizando o rosto de volta, né? E esse foi o caso do cantor Lucas Lucco Lucas passou por alguns procedimentos em 2020 Que foram vistos como exagerados Pelos fãs do Lucas Lucco Que conhecem muito bem ele, né? Mas gente, o que o Lucas tava na cabeça naquele dia? Titica de galinha? Porque, gente Lucas é um moço bonito Vamos combinar? A gente olha pra Lucas sem harmonização Você já achava ele bonito Já era bonito Tem gente que faz harmonização Pra chegar no Lucas Lucco original, né? Exatamente Aí o Lucas foi lá fazer a harmonização Deu ruim, porque não precisava Sabe aquela coisa? Ai, tá todo mundo fazendo Vou fazer Ih, não era pra mim? É bem esse tipo de coisa Uma clínica chegou a oferecer Pode ter também Ai, a gente ainda paga um cachê pra vocês Sabe o que ficou estranho? Porque ele não sustentou a harmonização Ficou parecendo que era uma cabeça Que colocaram, sabe? De boneco, assim Você pega o Ken e bota na cabeça do outro Ken E fica aquela coisa meio... Do Beto É, a cabeça do Beto e da Suzy No corpo do Ken não ia dar certo E ficou meio assim O Lucas parecia que tinha trocado a cabeça de corpo Ficou muito estranho Muito estranho Bom, e além das opiniões dos fãs E de outras pessoas, né? Quem tem que gostar, né? Quem fez o procedimento, né? E no caso do Lucas Lucco Ele não gostou nada do resultado Na época o Lucas Lucco começou a surgir em entrevistas E nas redes sociais também Dizendo que ele não gostou do resultado Desde o momento que ele chegou no hotel Depois que ele fez o procedimento Ficou dizendo que ele perdeu a identidade Que até tirar o mapa simples selfie Virou um problema pra ele, coitado Eu me sinto assim todo dia Eu nunca fiz harmonização, Lucas O Lucas contou também pro Uol Que ele não se sentia mais à vontade Que aquilo tinha afetado muito a autoestima dele E que por isso, então, ele optou Por fazer a reversão da harmonização facial A famigerada desarmonização facial Desarmonização facial Gente, a que ponto chegamos, meu Deus do céu? Agora, me pinto uma dúvida nessa hora, sabe? Porque assim, a gente sabe que quando você faz a harmonização Você gasta muito dinheiro, né? Se a clínica é bacana e tal Sério e tal Não é barato fazer o procedimento de harmonização facial Aí, de repente Será que quando faço uma harmonização Vem assim um certificado de garantia? Olha, você tem sete dias Se não gostar, volta que a gente tira tudo grátis, entendeu? Ou o processo de desarmonização facial É considerado um outro procedimento Um outro serviço Que vai ser prestado na sua fuça E você tem que pagar por ele de novo E mais uma dúvida Será que a desarmonização facial É mais cara que a harmonização facial? E na verdade, se você parar pra analisar A desarmonização facial Às vezes pode ser considerada uma harmonização facial De um rosto desarmonizado Exatamente Mas aí Judicialmente Pode ser, mas aí enquadra com propaganda enganosa Porque você entrou a primeira vez na clínica pra harmonizar Mas aí eles desarmonizaram pra você Harmonizar desarmonizando Então é um eco infinito essa dúvida Que nos paira aqui Se alguém souber disso, por favor, responda Porque a gente já tá quase chamando um advogado E nem a harmonização nós fizemos Bom, e sobre o Lucas, tadinho Foi só no... Isso foi em 2020 Foi só no ano seguinte, 2021 Que o Lucas confirmou pros seus fãs no Instagram Que ele tinha tirado 100% do produto de harmonização facial E que estava se sentindo muito melhor Bom, e se vocês gostam de antes e depois O do Lucas é ótimo Porque existe o antes do antes O depois que também foi antes E o depois que era igual o primeiro antes Vocês entenderam? Tadinho Ele fez uma sequênciazinha Uma sequência, ele teve que fazer um powerpoint da cara dele Entendeu? Porque ele foi o quê? Babaca Ele fez uma coisa que não precisava Ele caiu na lábia de alguém Ah, eu acho que de repente Um dia a gente acorda com umas ideias meio frouxas E é nesse dia que o Lucas foi lá na clínica de estética Entendeu? Eu acho que é isso Bom, enquanto o Lucas Lucco não gostou do seu novo rosto Tem famosos que nem se veem mais sem os procedimentos Que é o caso do Rico Melquiades Que participou do De Férias com Enzo E venceu a Fazenda de 2021 Assim como o Fred Nicasso no BBB Assim que o Rico entrou na Fazenda Logo começaram a surgir na internet Antes e depois das harmonizações e procedimentos do Rico E a diferença do antes pro depois chocou muita gente É verdade, mas olha, eu vou te falar um negócio No caso do Rico, a harmonização foi uma benção de Deus Ajudou muito, né? Não tô querendo dizer que Rico era feio antes da fama, gente Não, foi isso que eu disse Eu só disse que o procedimento ficou muito bom Sim, o resultado ficou muito bom, né? Exatamente, a gente tá aqui malhando todo mundo Ficou ruim, ficou ruim, cara inflada O do Rico ficou bom Eu achei que ficou bom Mas assim, seguindo o viés De por que viemos aqui hoje Rico também ficou muito diferente É muita diferença no rolê aí É isso? Bom, na época que começou a dar o que falar, né? A assessoria do Rico chegou a dizer pros portais E pra quem perguntava, né? Que ele já tinha gasto 70 mil reais no rosto E que sempre dizia pras pessoas Que eu não era feio Eu só não tinha dinheiro Gente, mas 70k 70k numa cara nova Ele ficou menos rico, né? Ele ficou menos rico Mas o Rico tá no nome Gente, mas Rico aí Nessa justificativa que ele deu na entrevista Ele fez jus ao velho ditado Não existe gente feia Existe gente pobre É sobre isso? É sobre isso? Bom, e a harmonização facial não é coisa de agora Não é modinha de agora, né? Não é só pros novinhos que vão participar de rally shows É verdade A moda chegou pra todo mundo, não é mesmo? Recentemente, Cristina Rocha Do Casos de Família Se rendeu às tendências E teve o seu antes e depois Revelado nas redes sociais Pela clínica que fez a sua harmonização facial Que, segundo eles Incluiu preenchimentos botox E até uma rinomodelação Gente, você guardou melhor pro final Não é mesmo, Xandeko? Ô gente Porque olha a cara da Cristina Rocha Nesses anos e depois Ela com os olhos regalados Que fizeram com ela, gente É, então Eu prefiro ter ruguinha Do que ficar com essa cara de gato assustado Gato oriçado, entendeu? Mas a gente também tem que dizer Não dizendo que o nariz de Cristina era feio antes Mas o nariz dela depois do processamento Ficou muito bom É, parece coisa de cirurgia mesmo Exatamente, eu achei que ficou muito bom Mas daqui 12 meses Esse nariz não é mais esse nariz Volta a ser o primeiro nariz Porque o procedimento sai no xixi Ele vai embora no organismo Entendeu? E tem mais um porénzinho aqui Dona Cristina Rocha Pessoalmente Deve dar aquela impressão de cabeção É, porque ficou bem pá É, tem isso Tem gente que tá fazendo tanto preenchimento Tanta coisa Que a cabeça fica grande Eu nunca fiz nada, gente Mas a minha cabeça é grande assim mesmo Essa é, Deus olhou e falou assim Ah, vai ter um cabeção enorme Mas tem gente que vai fazer a harmonização E sai com a cabeça igual a minha Assim, um negócio gigante Você não entende o quê E às vezes a Cristina foi isso Porque parece que ela está muito... É, acho que tem a ver com a inflação Inflação também Ele tava de olho na inflação Ficou chateado Antes de gravar, né Mas olha, eu não sei, gente A gente tem que ver pessoalmente Mas às vezes essa harmonização da Cristina Rocha Também é tema de casos de família Bom, e outra estrela do SBT Que deu seus retoques recentemente no rosto Foi Sônia Lima Lá, lá 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 Eu amava, gente Eu compartilhei nas redes sociais O resultado dos ajustezinhos Que ela fez Que incluíram remoção do bigode chinês E micropigmentação nas sobrancelhas E cílios Eu achei essa parte estranha Micropigmentar cílios? Micropigmentar cílios? Eu achei Mas não seria só nas sobrancelhas Foi o que ela disse Bom, ficou bom, né, gente? Olhando assim rapidinho Sônia Lima A gente nem lembrava mais onde tava Como é que tava Ela tá no ratinho Olha o buraco Que ela se enfiou, né E eu lá assisto ratinho Eu não Mas ficou boa, Sônia Um beijo pra Sônia Lima Lá 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 Agora conta pra gente Qual famoso você achou Que ficou mais diferente Depois de todos esses procedimentos E desprocedimentos E se teve aí também Alguma transformação Que mais te chocou, né Assim Conta pra gente, tá? E se você lembra De uma transformação chocante Que a gente não citou Já comenta aqui embaixo Que a gente quer saber A gente quer anotar aqui E se vocês quiserem Nós podemos também Fazer a parte 3 desse vídeo Porque, gente Famoso Ou ex-famoso Ou quase famoso Que fez harmonização E ficou muito diferente Tá assim, ó Todo dia tem mais, né? Todo dia É uma delícia A gente comentar deles, né? E ó Quando você vai fazer seu comentário Não esqueça de usar a hashtag O rico não é mais rico Que a gente vai saber Que você ficou até o final do vídeo E vai marcar o seu comentário Com o liso do coração Porque ele venceu a fazenda Depois disso, né? É verdade Ele nasceu rico Mesmo não sendo rico Aí depois foi pra pra fazenda Ficou rico E deixou de ser rico Porque fez harmonização Não esquece de seguir O Virou Festa também no Instagram Que a gente tá por lá Colocando bastante conteúdo pra vocês Exatamente E aproveita também Pra seguir os nossos perfis pessoais O Instagram do Juti E o Instagram do Xandega Porque vai ser lá Que a gente vai postar Nosso antes e depois Vai ser nesses stories Vai ser nesses feeds Que vai rolar o nosso antes e depois Não, tão cedo O outro Fale pra você Bom, e se você é fã do Virou Festa Dá uma passadinha também Na lojinha do canal Pra conferir as camisetas E moletons Com as nossas frases icônicas Exatamente Pra visitar a nossa lojinha É muito fácil Abre a câmera do seu telefone Aponta pro QR Code Que tá aqui do lado Ou acessa O link aqui embaixo do vídeo Essa estante linda De produtos maravilhosos Isso aí Enquanto você dá uma olhadinha Na nossa lojinha Aproveita também Pra fazer uma maratona Na Virou Festa Com mais vídeos e fofocas Por aqui também Exatamente Então não vai embora agora não Já vai pro próximo vídeo Porque a gente já tá lá Esperando com mais fofocas Energia deliciosamente harmonizada Que só tem aqui no Virou Festa Então ó Uma beijoca Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau